Após três adiamentos, a famosa Rodovia da Morte, a BR-381, em Minas Gerais, teve o leilão suspenso por período indefinido. A rodovia segue sem interessados para sua concessão e assim continuará a prejudicar a economia do Vale do Aço. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, na semana passada, por contar que nenhuma empresa apresentou proposta. O leilão que seria feito no próximo dia 25 foi adiado por tempo indeterminado. Em conversa com o Luciano Araújo, coordenador do Movimento Nova 381 da região, ele lamenta e muito esta situação. No passado, o Movimento Nova 381 sempre defendeu que o melhor modelo para a 381 seria o governo federal, através do DENIT, fazer a duplicação da 381, como aconteceu com a 381 Sul, a Fernão Dias, entre Belo Horizonte e São Paulo, fazer a duplicação e dar a concessão para a manutenção da estrada após o término da duplicação. Esse sempre foi um modelo que defendemos, porque a 381 Norte, a rodovia nossa aqui, 381, ela é uma rodovia extremamente complexa, uma obra super difícil, em função do terreno muito acidentado, com muitas curvas e também nas questões de reassentamento, de famílias e tudo, onde tem custos aí muito altos dessa obra. E é uma obra de engenharia das mais complicadas hoje do país. Então, sempre defendemos que o DENIT fizesse. Acabou que fomos vencidos por falta de recurso nos governos e aí passaram então para fazer, através da NTT, a concessão. E a gente viu agora que, infelizmente, não ocorreu. O Movimento Nova 381 vê com muita tristeza o cancelamento do leilão da concessão da BR 381 e também da 262, num momento em que tínhamos aí uma grande esperança de ver essa estrada duplicada para a atração de novos empreendimentos, para o desenvolvimento do leste de Minas. No seu ponto de vista, o que pode ter ocorrido para que ocasionasse essa falta de interesse por tempo indefinido desta concessão da BR 381? Tivemos uma série de fatores. Primeiro, a aprovação do edital pelo TCU, acaba atrasando um pouco. Depois, veio aí o lançamento do edital, que já foi importante. Mas aí vem esse momento complexo também da pandemia, com a crise na cadeia de suprimentos, com aumentos muito fortes em vários segmentos, que impactaram o leilão, fazendo com que o leilão tivesse que fazer no edital algumas reajustes de preço para que ele se tornasse viável. Esse foi um dos aspectos. Uma outra coisa importante, esse momento, nesses vários episódios que aconteceram, tanto na 381, 262, esses deslizamentos de terra, onde acabou fazendo a interdição da 262, da 381. Sem dúvida nenhuma, qualquer empreendedor acaba repensando um pouquinho e vendo alguns problemas a mais aí na nossa rodovia. É muito ruim, é triste isso, e a gente espera que realmente busquemos outras alternativas, que o governo não desista, busque outras alternativas de concessão, tente, de repente, buscar outros investidores para que possa que esse leilão seja um sucesso. Luciano, e agora, qual será o próximo passo do movimento Nova 381 para a concessão desta BR? Voltamos aí a defender a ideia de que, solicitar ao governo que ele assuma isso, faça essa duplicação e que a gente trabalhe a concessão no segundo momento. É a opinião, eu acho que o que não pode é essa rodovia ficar sem uma solução definitiva. Não adianta mais ficarmos fazendo paliativos na 381. Nós precisamos, efetivamente, da duplicação dessa estrada, de realizar esse grande sonho dos mineiros e de todo o leste de Minas. Repórter Sandra Serafim.